O Dia Municipal para a Igualdade, a Gala do Empresário, dinamizada pela Associação Empresarial de Ancião e o Regresso da Corrida do Calaias, são três temas de que vamos falar nesta edição. Boa tarde e seja muito bem-vindo já ao último Jornal de Sexta deste mês de Outubro, aqui no Ancião TV. 20 equipas e mais de 150 participantes foram os números do primeiro torneio de futebol de seis, intitulado uma prova de igualdade, que decorreu ao longo de toda a manhã do passado domingo no espaço multiusos de Ancião. A dinamização esteve a cargo da equipa para a igualdade na vida local e teve como principais objetivos, assinalar o Dia Municipal para a Igualdade e sensibilizar para a igualdade de género no desporto. Jornadas teatrais regressam à manhã à noite com a peça Estará Ele Mesmo Morto, pelo Grupo de Expressão Dramática de Escapães de Santa Maria da Feira, a partir das 21h30 no Centro Cultural de Ancião, com entrada gratuita. Amanhã, ao início da noite, a Associação Empresarial de Ancião vai dinamizar a quinta gala do empresário, que este ano vai decorrer em Santiago da Guarda. A exemplo de anos anteriores, irão ser reconhecidas as 50 maiores empresas, as 10 melhores empresas do Conselho de Ancião e as melhores empresas por setor de atividade. No próximo dia 6 de novembro, vai voltar a realizar-se a Corrida do Calaias, que também abrange a vertente de caminhada. Será a quinta edição deste evento noturno e solidário, com dinamização conjunta dos Ancibikers, Município de Ancião e Bombeiros Voluntários, cujas receitas revertem precisamente para esta Associação Humanitária. As inscrições continuam abertas até à próxima segunda-feira, dia 1. Nos próximos dias 13 e 27 de novembro e ainda a 4 de dezembro, três sábados, vai decorrer em Ancião um workshop de foto abordado, destinado a pessoas com idades compreendidas entre os 18 e os 65 anos e com dinamização do CEARTE, que é o Centro de Formação Profissional para o Ordezanato e Património. A participação é gratuita e as inscrições podem ser feitas junto da Biblioteca Municipal de Ancião. Mais logo, às 18h30, a Biblioteca Municipal vai acolher mais uma sessão das Histórias do Sentir, que fazem parte de um conjunto de oficinas de educação emocional dinamizadas pelo CLDS 4G de Ancião, em colaboração com a Biblioteca. No próximo domingo, a sede da Associação Cultural e Recreativa da Torre de Valde Todos vai ser palco da iniciativa Sopas à Torre, que irá consistir num almoço com 5 variedades de sopa disponíveis e cuja receita reverte para a Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Ancião. É também no próximo domingo que a Aldeia da Bairrada, em Pousa Flores, acolhe mais uma edição da Trocovenda, uma iniciativa que já se realiza há mais de 20 anos e cuja dinamização é da responsabilidade da ACOBAI, Associação Cultural da Bairrada. Quase a finalizar o Jornal de Sexta de hoje, não se esqueça que o horário de inverno chega este fim de semana, com a mudança da hora, na madrugada de sábado para domingo. Quanto ao tempo, deixamo-lhe as previsões para este fim de semana em Ancião. E agora, sim, despedimo-nos e ficamos com um novo encontro marcado para a próxima sexta-feira. Volte connosco com... Tchau 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 E aí